Oiê! Bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer a nossa abóbora pro Halloween, né? A gente vai abrir esse kit, vai escolher o desenho da nossa abóbora pra poder fazer a Pumpkin Carving, que é fazer um desenho da abóbora. Eu vou escolher... Ah, tá bonitinho, né? Mas ficar um... Que susto, Isabel! Olha que fofinho! Olha que lindo! Mas eu não vou cair, porque... não. Calma, calma. Não tem dinheiro... Não... Agora a gente vai mudar, sabe? Esse aqui tá... Tá legal! Tá legal! Com esse aqui, eu mudei de ideia. Primeiro limpa, coloca o papel, faz o desenho e corta. Ai, meu Deus do céu! Tô com medo disso! Criança fica um molde... Só curtindo, né, Mel? Tá legal! Eu tô bem cachadrinho. Ai, meu Deus do céu! Poxa, melada! Ainda adequada, né? Aqui, ó. Não precisa do saco pra jogar as coisas fora. Que linda! Olha aqui dentro! A gente tem que limpar essa bagunça aí. Mel, quem que vai limpar essa bagunça aí, Mel? Olha aqui, ó. O meu pai com a mamãezinha e o cocazinho. Muito justo! Olha como semente! Hum! Ai, meu! Aí, boa! Né? Aqui, ó. Esse lado aí tá mais bonitinho? É, aqui. Assim? Assim? Eu acho que... Pode ser o seguinte, tem que fazer o corte pra desenhar. Tem que desenhar mesmo, entendeu? Qual é a ferramenta que você vai usar? Aí você vai usar essa aqui, ó. Posso passar? Deixa eu te mostrar aí você faz o resto. Tá vendo? Última vez, se não me engano, a gente teve o mesmo negócio. Só que a gente desenhou, na verdade. Foi, né? Eu acho que a gente teve o negócio pra desenhar. A gente não pegou um desenho desse, a gente fez um desenho mais simples. Ah-ham! Não pegou. Cuidado pra não passar, senão o bicho vai ficar com o nariz muito grande. Ai. Não! Cadê o ai da bebella? 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 Assim, o ai? Ai da bebella. Esse que dá ai da bebella. Esse que dá ai da bebella. Esse aqui o ai da bebella. Pumpkin! Tá vendo a marquinha? Agora é hora de... Ai, tá saindo. Agora sim. Pode tirar? Aqui, ó. Ele tá pronto. Oi. Cadê o seu sorriso? Tá escondido. Olha a Bela. One, two, three. Olha a Bela. Oi, gente. É o sorriso. Olha lá. Olha a Bela. Essa aqui é uma luz que a gente vai colocar lá dentro. E essa é meio que solta, né? E... Tá certo? Eu que você escolhi. Mas o pai nem queria você mesmo. Tá na cabeça dela. Vira ela de frente pra cá. Desliga a luz. Yeeey. Beleza, ó. Yeeey. Agora ficou pronta. Parabéns. E aí, tá na cabeça dela. E aí, tá na cabeça dela. E aí, tá na cabeça dela. O que é isso? Come on in. We have been waiting for you. Por hoje, espero que você tenha gostado. Tchau!